Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai falar um pouco sobre a fã Ô neguinho, a fã de... E aí, firmeza galera? A fã de... que é boa relação aí? É, fã de 190 por hora Posso brigar com você agora? Pode é Você é teimoso Leva pinhão mano, pode a gente colocar Leva pinhão, aí chegou lá na hora Tente pôr o pinhão de 16 Ó o pinhãozão aqui ó Ó o pinhão vem pôr na moto Nós damos uma pista 70 km daqui, de baixada Se bem que é, nós procuramos Mas é o único que nós achamos, mas não é Mas não é baixada Mas mesmo assim a moto é boa Na pista que nós testávamos aqui A moto, nós queríamos começar a descer Pra afinar e acabava... Deixa eu dar uma adendo A gente já descobriu que nós andamos 70 km Mas a velocidade que ela deu lá Ela deu aqui mesma coisa É, dava na nossa pista É, pior Que burrice né mano Mas tá bom A moto... Ela belice que é 800km por hora Mas acaba a relação Então é uma relação bem curtinha Certo? E agora a gente vai trocar o pinhão E como a moto vai ficar um pouco pesada eu acho Talvez vai ter que regular mais a sonda né Que deu trabalho, chegou lá a sonda secou É, a sonda secou Aí põe mais combustível Certo? Mas beleza então a falhada Só que no meio disso daí neguinho Ah Tem bastante falador Ah Dei sempre tem Bastante falador Deixa eu pegar essa porta aqui Deixa eu parar essa porta aqui pros vizinhos escutarem Não é o tal do Carlin não né Tá no meio também Ele também Tá no meio também Então tem mais gente Mas teve um cara aí Vai vendo O cara gravou um vídeo Uma moto Diz Que é nossa Aí eu vi realmente A moto é nossa Vai lembrar Sabe aquela Tudeio do cara de São Paulo Que não montou 240 Pistão Mano se eu não me engano Era pistão anel só MP A gente fez um anel só Montou um cobrador Acho que era um coso que o moleque trouxe No algo Estilo que é É Mano aqui O que você tá com o celular fácil Era cara que eu ia achar agora Mas se eu não me engano faz Faz três anos isso Três anos Faz Dois Ou três anos Que a gente montou esse motor Só vem a data do vídeo E Nem sabe se tá mais Algum coisa O youtuber aí famoso Leo0990 E Não sei como que essa moto tá com algum amigo dele lá De novo E ele Mas deixa eu falar um negócio aqui De novo o Leo0990 mano Você lembra Será que é fã mano Você lembra que é fã mano Acho que foi o que Acho que quando tava com a minha twister Ele mandou uns vídeos Ele mandou uns vídeos Mano Você vê 300 Vermelho É isso mesmo Você vê 300 É verdade Cantando de galo E tal E nada É ele e o Carlinho mano Eu acho que de novo vai ser a melhor coisa Só que o Carlinho O Carlinho O Carlinho A gente já foi lá dar um tapa na orelha dele né Deu um tapa Mas não aprendeu Mas deu um tapa nas duas mãos mano assim ó Ele não aprendeu O Carlinho não aprendeu Então Nesse vídeo aqui Eu vou convidar ele pra me dar mais um tapa na orelha dele Mano Eu quero dar um tapa na orelha do Leo também Pra aprender Vê se Você tá Tá puro aí Nossa Aqui é fã mano Então vamos dar fã É verdade O primeiro de tudo aqui ó Na minha opinião cara Isso aí que você fez Você pegou a moto de 3 anos atrás Desregulada Nem sabe que é o mesmo motor Já passou por 3 donos diferentes Com outro carburador Com outro escapamento E fala Olha o moto da auto gira aí galera Tomando pau pro meu 4 milímetros E acabou A moto tá tirando né mano A moto tá tirando Ah eu não vou poder ficar quieto mano Eu acho que todo dia eu recebo Eu acho que todo dia mano Eu acho que criança Criança não faria isso mano Ah não mano É Então vai tipo assim Ah ele que é fama Então ele cutucou A onça do Maracurta Então eu quero ver agora se ele é homem Eu quero ver Eu quero que ele dá resposta Não só pra nós que da auto giro Mas pro Brasil inteiro Que tá assistindo esse vídeo Porque esse vídeo vai ter um alcance bem grande né Vai Então tipo assim Ele Despegou um 240 nosso Que nós montou há 3 anos atrás Que nem sabe como que tá Beleza Ele deu pau com 4 milímetros Certo Com uma 190 né Que na verdade é uma 164 milímetros Vai pra 190 184 É isso mesmo É Então beleza Então hoje eu vou fazer um convite pra ele De ele topar pra acelerar com uma 190 Porque se liga eu dou 240 Ele vai estrupar um 190 É isso aí Pode vir amanhã Eu vou amanhã A moda aí tá montada Tá montada Desculpa Vai ter E outra coisa Eu vou levar ferramenta pra desmontar meu motor Eu vou desmontar 190 E mostrar o que são 190 E também quero que ele desmonta Que também dá pra desmontar O motor dele É Eu não quero que ele desmonte Mas assim Ele vai ter que mostrar que realmente é um 4 milímetros Exatamente Se ele pulou uma bala Passar com 240 Que disse que ele falou que foi nós que montou Que realmente foi Uhum Só que um motor montado há 3 anos atrás 2 anos atrás E ele aproveitou desse momento Pra ganhar um pouco de fama Eu só não tô entendendo uma coisa Hum Como que um 70 com um anel só Tá 3 anos rodando Rodando mano Mas é bom mesmo né É É É É Faz 3 anos que ele montou esse motor Esse motor tá 240cm Tá rodando até hoje Eu nunca vi Um motor desse rodar 3 anos Com um anel Com um anel só Com um anel só A gente fez o trampo aí Do motor O pistão não é nem original assim mano A gente fez A gente fez os bagulho mano Pô 3 anos esse motor rodando Filé mano Independente é beleza Igual Ele não correu Se tiver com as peças que nós colocou Uhum Mas nós já vimos que é outro carburador E outro escapamento É Não ele é uma coisa Estou meio de escapamento mano Mano mas só do motor tá rodando eu tô feliz O cara mandou um vídeo lá que ele gravou Desse 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 4 Desse 190 aí Uhum Falou assim ó Até 200 pode trazer todas Isso Então Então tipo assim Até 200 né Então aqui ó 190 pininho de 2 Na desmonte do motor lá Você mede curso Mede pistão Certo? 190 pininho de 2 Se aceitar eu pego Eu vou qualquer dia Qualquer horário Amanhã Se você assistir hoje E concordar E outra Grava um vídeo Pra todo mundo ver É Isso aí Eu quero você dar a resposta Ou você fala ó O motor seus lá Eu ganhei Tava ruim E não sei o que Eu não vou acelerar com vocês Já fala pro público Você não quer acelerar Exatamente Vai tá aqui e vai acelerar Você não precisa vir aqui Eu vou onde você quiser Qualquer horário 7 horas da manhã 8 horas da manhã Ah eu só corro se for 4 horas da manhã Né vai Vai 4 horas da manhã 10 horas da noite Meia noite Meia noite Meia dia Quero ver então Então a moto tá aqui Certo? E tô dando a oportunidade Do você ver Do você ver o projeto Do 190 entendeu? É que pouco Ah e outro detalhe aqui Que eu queria falar pra vocês galera Esse motor aqui Peça de Mercado Livre Exatamente Peça de Mercado Livre É kit Mercado Livre Eu vou abrir Então junto a Renca aí Daqueles Não, não quero Tipo assim Eu acho que eu quero Quem é fã nosso Quem é fã nosso Tipo assim Se a gente der certo ele aceitar esse pega A gente vai na cidade dele Eu queria se os fãs quiserem conhecer nós Mas eu não Eu quero os fãs também Mas eu quero os que não gostam de nós Uhum Eu quero que reúnem Uns 10, 20 Que tem de pega Que não gostam desse cara aqui É de caixa de banana Eu quero que vai estar lá na hora Na hora de abrir o motor É E mostrar o kit de Mercado Livre Os caras vão ver o kitzinho do Mercado Livre Isso aí Que belinha do Mercado Livre Comandinho do Mercado Livre Kit do Mercado Livre Kit do Mercado Livre Pra ver o 70 ali ó Kit do Mercado Livre Certo? E detalhe Moto montada Não é prototo ó Pisca Rabeta Amorcedor original Placa Ó Duas placas tá Duas placas Só não vai com retrovisor Mas se quiser não vai com retrovisor Põe E ó Olha aqui Nego bala 90 quilinho tá Fabinho E o piloto lá Como não é fazer Ah Pera aí Antes de falar do piloto Vamos mandar uma remada pro Carlinho Você viu o que o Carlinho falou? Falou Falou assim que nossa moto é um lixo Uhum Uhum Mas é esse o jeito dele falar mesmo E ele falou no store dele que se a gente for lá em Goiânia E ganhar dele ele paga toda a nossa viagem Ô Carlinho só vou falar pra você Tá palco em tudo né mano Só vou falar pra você ó Ó Nós vai aí pra você De moto montada A gente tá aqui Moto montada Então tipo assim Nós só vai acelerar com você aí Se realmente sua moto também for montada igual tá nos vídeos Uhum Chegar aí de pro top a gente não vai Porque é moto montada Eu quero ganhar a viagem Eu não vou de graça não Já fui lá É Isso aí Então ó Eu quero que você também faz um vídeo É Uma resposta pra gente da Autogiro E pro Brasil inteiro que tá assistindo Se você é homem De honrar com sua palavra e pagar A viagem Mas tipo assim Eu tô meio quebradinho Tô sem dinheiro Tô abrindo outra loja Tô precisando de dinheiro Uhum Você fala o seguinte Faz o pix pra mim Mil reais pra mim aí Uhum Faz o pix de milão Eu vou aí Se eu perder Eu te faço o pix de volta Fechou? E tipo assim Não Não é daqui um ano Daqui dois meses não Você responde esse vídeo de hoje Fala assim ó Sábado eu quero vocês aqui Amanhã Primeiro eu tenho que esperar o Léo Primeiro eu quero correr com o Léo Que é mais perto Amanhã faz uma viagem só Da Bahia Nós vai e pega o Léo E vai pra Goiânia Então ó Carlinho Você fala assim ó Sábado eu quero vocês aqui em Goiânia Sábado nós tá em Goiânia É só você fazer o pix pra mim Já era Fechou? E tipo assim Como o 6 é falador 6-2 O Léo 0990 e o Carlinho O Carlinho ainda não conhece né Já teve amizade com ele Ele é gente boa pra caramba né Mas daqui é os dois Que é os faladores Mas no piloto É isso aí mesmo Assim não vem o Carlinho Que ele colocar tatuatu aí Tatu biru Tatu garu É o catador de canteiro Garabiru lá Que quase voou no meio do passo lá Não vem o C na tocado O C Carlinho do barulho na tocado Eu conto derrubada Já E o Zé Ah mano O Léo 0990 mano Pra mim ele é café com leite né É Ele pode escolher um piloto mano É pelo tempo Ô Léo 0990 Pega o piloto Mais magrinho que você tiver aí Vai Vai na creche lá Pega os molequinhos de 11 anos 10 anos E coloca na moto Ver se você tem alguma vontade de peso pelo menos Porque né Pra não ter desculpa né mano Pra não ter desculpa E aqui ó Ele faz bagulho de criança É 10 anos 10 anos Vamos voltar pro maternal lá Pra você É Acho que o sonho O sonho do cara é tão grande Que é a do motor do autogênio É mano Fama ele quer fama Ele vai ter fama E outra Não adianta você me fazer vídeo Falando assim Ai beleza Eu vou topar o ralo Eu vou com você acelerar Mano Mas não é que você falar pra mim Fala a hora Amanhã Duas horas eu tô lá É Mas se você falar o horário que você quer que eu esteja lá É só falar o horário Ó Ó Pode vir sábado 8 horas da manhã Sexta-feira 10 horas da noite Qualquer horário mano A moto lá tá montada e tá correndo Tá montada e tá correndo Tá montada e tá correndo Então não tem desculpa Tá montada e tá correndo É um 4 mililitros E aqui também ó A moto tá montada Então as duas motos é 190 Uhum Certo? E as duas motos são motos montadas Não tem desculpa né Não tem desculpa E nós tá na desvantagem de peso Porque O Meguinho tem 90 quilos Então você tá tendo uma vantagem de pôr um cara de 50, 60 quilos Isso daí vê diferença Moiado Você pôr 30 quilos na pilotagem aí Dá diferença né Arrancada é Então não vai dar esse aval pra você aí E detalhe Você pode escolher a pista de onde você quiser Pode sair de descida e terminar a subida Sair de subida e terminar a baixada Ah não vou ralar aqui reta Eu quero ralar reta Eu quero ralar 200 metros Eu quero ralar 400 metros Mano você escolhe onde você quiser ralar Eu quero ralar num sítio de terra Nós só troca o pneu traseiro Troca o gravudo A única coisa que eu quero de você Que você faz um vídeo E você faz uma resposta pra nós e pro Brasil Eu aceito Pega e vou marcar E já marca a data Já faz o vídeo marcando a data Que eu falei pra você Vai estar disponível em qualquer hora Então eu acho que você tem um tempinho de um Um racha pra ir lá correr É meia hora no máximo Nós vai descer a nossa moto da carreta E já vai soltar na pista Nem relação eu quero saber Pode ser a pista que for Uhum Eu vou falar que a relação tá aqui ó É isso mesmo Se a moto não correr tanto Vindo na rala de quarto Mano a relação aqui tá aqui A relação aqui engorda em quinta no seu lugar E outra pecinha do Mercado Livre Mercado Livre Mercado Livre Moto mexeruca Igual o Carlinho falou Lixo puro Não passa de 180 por hora Calma aqui ó E Carlinho também quero a sua resposta Que sábado nós ta em Goiânia Se falar pra nós de sábado Sábado nós ta em Goiânia Mas só vou se fazer o Pix pra mim Faz o Pix que eu vou gravar o vídeo Do Pix entrando na minha conta Isso aí eu quero ver Então eu quero ver Então eu quero ver a resposta Desses dois faladores aí Que agora eu fiquei brabo hein Não, não, pera aí Quero dar mais Ô pessoal Vocês estão esquecendo De colocar no comentário aqui Que o 4mm lá do ciclano Dá 210 em 800m Que o 190 da Bahia Dá 215 em de reta Em 400m É Eu tenho uma tweet original Que dá isso aí também Não sei o que Falar Até pra pagar é fala Agora mostra Coloca lá o Coloca o GPS do caralho Claro o GPS Qualquer GPS Coloca lá no painel Faz um Um vídeo abençoado E mostra mano É sim Você quer comentar um bagulho Que não tem prova Tem que ter prova Nós foi lá e mostrou A moda deu 193, 194 Acabou a relação É isso mano Não tem o que fazer Acabou a relação Não tem o que fazer Não deu 200 por hora Vai falar mas não deu 200 por hora Beleza mas tá aqui ó E nós vai acelerar com os dois faladores aí Tem mais um monte de faladores Tem né mano Mas os que querem fama né É os dois aí Vai querem esses dois aí Vai querem esses dois aí Tá funcionando a moto viu É isso aí Vai ligar na partida aqui ó Beleza Vou ligar Ó os caras não falassem Ah quebrou no vídeo lá Por isso que fizeram partida Liga a moto aqui Liga aí né Vou ligar Liga essa caralho Que que eu quebro aqui Eu não vou quebrar Vou quebrar pra que eu saque esses caras aí Vou ligar na partida aqui ó Vixe Maria Barrique Pera aí Pera aí Antes de fazer o barulho aqui A ideia que eu tenho A gente montou esse aqui Com peças baratas Isso aí Custo benefício Do mercado livre Qualquer um tem acesso Exatamente A gente vai ficar com essa moto aqui Depois vamos montar o 190 De tudo do melhor que existe Tudo do melhor que existe Fecho aí então Colocar as duas motos A da mais barata Conta Conta tudo que melhor que existe Ó o melhor que existe é o seguinte É um virabrequim Com curso no limite Infinito Curso infinito Cabe é só ativar ovulado Biela forjada Pistão né Liga na Romac Manda fazer a opção 190 porjada Aí vocês vai ver Aí Tranca Tranca Não tem aquele vídeo Bala de S1000 Bala de S1000 Titânio Ó Se vai preparando Não tem aquele vídeo que os cara faz lá Pizza de 20 real Pizza de 300 real É É isso aí então Vamos fazer nas motinhas aqui ó Kit de 15 real Kit de 300 real Vai ligar essa bomba aí Vou ligar Lembrando que a moto Não tem partida Não tem pedal Porque eu sou um burro E eu devia estar deputado pro pedal dela Manda pra ter um pedal Vai 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 Tem que montar Tem que montar Ah Moleque Aqui ó 190 6 Carlin Faladeiro 090 Faladeiro Mas o Carlin ainda põe a moto pra acelerar né Neguinho É E o Léo É o único que eu vi na verdade Então vai Aí rapazinho Vai sair Que que é isso aí Que é isso aí rapaziada Que é isso? Top Meu Deus O Léo O Léo Você não faz isso mas também faz mano Tchau Tchau Obrigado até o próximo vídeo Tchau Obrigado até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau